Primeiro foram sete vitórias seguidas. Depois, sete jogos sem conseguir os três pontos. Na tarde desta terça-feira, o Red Bull Brasil enfrenta o Palmeiras B na Rua Javari, em São Paulo, buscando vencer a prova dos sete. Depois de comandar os dois primeiros treinos no clube, o técnico Márcio Goiano aposta na reação diante do Palmeiras B. Eles sabem que precisam vencer, eles sabem que o que foi feito nos sete primeiros jogos acabou, não tem como ser diferente, então é procurar mostrar para eles a grande realidade, fazer com que eles acreditem neles e que nesse momento eles possam fazer a diferença novamente. O treinador terá apenas um desfalque na partida desta terça-feira. Artilheiro do time no campeonato com sete gols, o atacante Leandro Love cumpre suspensão automática. Com isso, o atacante Enan, maior artilheiro da história do Red Bull Brasil com 30 gols, pode ganhar a primeira chance no time titular na volta ao clube. Acho que não existe receita, é trabalho, a gente vem buscando no dia a dia, o pessoal vem sendo motivado pelo professor que chegou aí, todo mundo querendo mostrar, então nada melhor que após uma derrota vir uma vitória. Então a gente vai com tudo lá, contra o Palmeiras, claro, respeitando eles, mas a gente sabe da nossa qualidade, o grupo aqui é muito bom, então vamos em busca dos três pontos, que é muito importante. Enan tem uma motivação a mais para a partida desta terça-feira. Se entrar em campo, ele irá completar 50 jogos com a camisa do Red Bull Brasil. É uma motivação a mais por ser 50 jogos com a camisa do Red Bull, mas para mim que sou novo aqui no grupo, para mim é uma oportunidade importante, por ser a primeira partida como titular, uma oportunidade que o professor Márcio Goiano está me dando, então espero agarrar da melhor maneira possível, poder ajudar meus companheiros dentro de campo, e quem sabe conseguir a vitória contra o Palmeiras B, que é o que a gente necessita nesse momento. Para fechar, mais um sete. Red Bull Brasil e Palmeiras B se enfrentaram sete vezes, com cinco vitórias do time campineiro, um empate e apenas uma vitória do Alviverde de São Paulo.